Olá, eu sou Thaís Cândido. E eu sou Patrícia Mirelli. E está no ar um novo episódio do podcast O Prosa de Fé Arretada. Hoje nossa prosa é sobre uma menina que brevemente será declarada beata, a quarta brasileira e a primeira cearense. A beatificação é um dos caminhos para ser considerado santo pela igreja. Então, aumente o som. Mirelli, você já ouviu falar na menina benigna? Sim, Thaís. Ela é considerada a heroína da castidade e logo, logo será beatificada. E essa cerimônia tem a ver com todos nós da Diocese de Crato, no sul do Ceará, mas também com todos os brasileiros. Benigna foi martirizada no dia 24 de outubro de 1941, quando voltava de uma cacimba, que é um local de onde se tira água na zona rural. Foi assim. Um rapaz chamado Raul, que era colega de escola de Benigna, há muito tempo a perseguia com proposta de namoro. Como ela sempre recusava, ele decidiu surpreendê-la. Ela escondeu-se atrás dos galhos e, quando a avistou, saltou em sua direção, tentando violentá-la sexualmente. Ela resistiu com mais força. Ele se aborreceu e desferiu vários golpes de facão. Esse ato chocou os moradores e rapidamente se espalhou pela cidade. Benigna tinha 13 anos e era muito católica. Para a igreja, o corpo humano não pode ser violado, porque é o templo onde o próprio Deus habita, como escreveu São Paulo em suas cartas enviadas à comunidade de Corinto, na Grécia. Por isso, em janeiro de 2013, a igreja reconheceu esse gesto como uma virtude heróica e concedeu à Benigna o título de serva de Deus. A devoção claro cresceu entre o povo e todos os anos uma romaria organizada para fazer memória ao dia do martírio. Em 2 de outubro de 2019, o Papa Francisco autorizou a beatificação da menina Benigna e marcou a cerimônia para o dia 21 deste ano. Por causa da pandemia, não foi possível realizá-la. Mas nós aguardamos essa data com muita esperança em Deus e também pedindo a intercessão de Benigna pelo fim dessa pandemia, né Thaís? Após a beatificação, a mártir da castidade passará pelo processo de canonização, podendo ser declarada santa. Ah, e é importante dizer que Benigna também dá visibilidade à violência que muitas mulheres estão sujeitas de maneira mais alarmante aqui no Ceará, que é o feminicídio. Ou seja, quando uma mulher é morta pelo simples fato de ser mulher. Isso mesmo. Inclusive, a Assembleia Legislativa tornou Benigna símbolo de combate ao feminicídio no Estado. Nossa prosa termina aqui. Esperamos que você tenha gostado. Na descrição do episódio de hoje, vamos deixar linkado a oração à Benigna para ser rezado todos os dias, às 4 da tarde, hora do martírio. Acompanhe os nossos canais, youtube.com.br, Mãe das Dores Juazeiro e youtube.com.br, Diocese de Crato, Ceará e ative as notificações para ficar sempre atualizado com a nossa programação. Aproveite e navegue pelos sites www.diocesedecrato.org e www.mãedasdoresjuazeiro.com Siga também as nossas redes sociais. É só procurar por Diocese de Crato e Mãe das Dores Juazeiro no Instagram e no Facebook. Fique em casa e lembre-se, é muito importante continuar usando a máscara de proteção e lavar bem as mãos com água e sabão ou álcool em gel e evitar aglomerações. Se tiver condições, ajude a sua paróquia. Ela também precisa custear despesas. Você pode fazer isso contribuindo com o dízimo e com as ofertas das missas. Na Basílica Santuário, você também pode fazer doação de alimentos ou produtos de higiene pessoal, tanto no Instituto Monsenhor Murilo como na Casa Paroquial. Deus lhe pague!